Cê fazendo a posição, pô tá no baile, joga solta, tá no baile, cê menua, bichão te montando a culpa Enxergando vagabundo, será que eu pego? Eu pego ou não pego? Eu pego ou não pego? Eu pego na tua xereca, piranha e tu pega no meu boneco Eu pego ou não pego? Eu pego ou não pego? Eu pego na tua xereca, piranha e tu pega no meu boneco Toda hora ela me pediu um pouquinho, um pouquinho de piroca Toda hora ela me pediu um pouquinho, um pouquinho de piroca Se brotar aqui na base eu só vou fazer uma pergunta